Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Senhor dos Anéis e vamos em direcção a Markwood. Temos de ir até com o feiticeiro castanho, o Brown Wizard, e o Brown Wizard é um wizard mais ligado à natureza e ele está aqui na floresta de Markwood. E Markwood aparece nos filmes do Hobbit, é onde está a Jardinha Gigante. Vamos lá ver se elas também estão aqui no jogo. Parece que sim, já está aqui o Maranho. Velaram, não! Oh, eu estou morto. Seguindo o wizard, ninguém pode ajudá-lo agora e ninguém pode ajudá-lo agora. O Wolfram, acho que já falamos, já falamos sobre ele. Penso que ele é um general. Oh, shit. Ok, os meus, os nossos amigos já apareceram aqui. E parece que começamos aqui com uma boss fight já este episódio. Ai, não dá para passar, bro. What? Ah, ok, mas as chatas passam. Pensava que ele tinha uma barreira. Parece que não é o caso. Olha, olha, olha. E caraca, dá-se bem. Olha, eu te vi o Sobrano, acredito. De um ataque mais forte. Parece que os ataques dele são uma merda. E ele também não fica stagger, está sempre a atacar. Mas estamos a tirar a boa vida. Se calhar vamos me concentrar mais aqui no arco. Mas ele também não se depara quieto. Que absurdo. Vamos ver se eu apanho. Oh, damn. Fogo escuro. Estou a tirar as armas, ao menos escurou-me. Tenho de seguir os meus amigos nesta fight, que eles sabem logo o Neckobiter. Oh, atacou-o logo imediatamente. Ok, consegui dar um ataque. Mal o ataque, ele foge logo, ao que parece. Já, parece que sempre que eu o ataco, ele mexe. E agora não lhe estava a acertar, o que é tristíssimo. Ok, consegui lhe dar bom dano. E consegui finalmente acertar-lhe aqui com o combo. E ele está-me a deixar de dar bom hits agora. Ok, não me importa que é um ataque, porque assim o Fire Ant consegue atacá-lo da mesma forma que eu estou a fazer. Agora, só que de outra forma. Vamos por Invisível, para ganhar a vida. E... E... Já, também dei o último hit. Parece que o Valoram também ganhou a batalha dele. Agora sim, ganhou a batalha dele também. Bem, parece que só termos aqui esta cena para darmos loot e agora... Ah, ok, foi o Valoram que matou aqui a árvore que não nos deixava passar. Ok, não parece ter mais nada. Ah, tem, tem. E temos de ver também o que é que ganhámos. O que ganhámos... Parece que ganhámos bastantes coisas ali com a morte daquele boss. Vou dar isto a... Ah, não posso dar a ninguém. Two-handed sword. Posso dar isto a Fire Ant. E este é o One-Handed. E vou pôr em vez daquela. E vou dar isto aqui a André. 25 de Power é mesmo perfeito para ele. Bem feito, meus amigos. Este homem vai se espalhar a sua vaga de mentes. Não mais. Mas eu perco que isto não fosse uma chance de reunir. Se o Wolfram fosse aqui, isso poderia significar uma coisa para Radegast. Você deve pressar e encontrar ele. Este bairro parece quase impenetrable. O que podemos esperar para encontrar aqui? Eu não posso dizer para certeza. Mirkwood não é um lugar para mim. Nós podemos soar sobre o Great Wood, mas os segredos estão escondidos dentro da árvore. O bairro tem uma reputação mal, mas. O bairro tem um lugar para você procurar para Radegast. O Sorcerer disse algo sobre um vizade. Ele pode apenas ter significado para Radegast. Mas o que o Agendaur quer com Radegast? O brown vizade se preocupa com o mundo exterior. Mas ele já trabalha contra o Sauron no passado. Talvez Agendaur só deseja se arrumar um novo avião. Mas parece que mais provavelmente ele procura evitar Radegast de apoiar os seus inimigos. Nós devemos encontrar ele. O que é este criaturo que você pediu? O que é? O que é? O que é? O que é? Talvez. Bredado e torcedido por o Dark Lord para servir os seus servidores mais confiados. Nós o encontrará. Mas o que é para você? Você está doido? O espírito fez o seu dano. Mas não é suficiente para me manter do céu. Eu vou estar completamente recuperado em breve. Nós continuaremos a procura no fundo. Nós devemos procurar por você aqui, depois que nós encontramos ele? Não, não. Eu preciso encontrar meus companheiros. Eles provavelmente preocupam sobre mim. Os juntos nós vamos manter a atenção de cima. Radegast tem muitos amigos entre os de Murchar. Se você encontrará ele, ele pode enviar um mensagem para nós fácilmente. Ok. Muito bem. Boa sorte, Belera. Eu não gosto do look do Murchar. Eu gostaria que nosso caminho nos levou a ir para fora. Por que Radegast escolheir a fazer seu casa em tão lugar? Eles dizem que o Murchar não sempre era assim. Foi bem justo antes de que o shadow do Lorde escuro caiu por ela. O shadow está aqui ainda. Há criaturas malas nesta árvore. Estão em seu guarda. Não sei o que é que os pássaros estão a fazer debaixo das linhas da floresta. Olha! O arvore! Parece que vamos ter de enfrentar inimigos novos. Acabou. Agora a toda a floresta sabe a que está aqui. Vamos ver. O arvore que você ouve é pior do que o arvore que você ouve. É verdade. Mas onde o arvore que o arvore, também o arvore que o arvore. o arvore que você ouve é pior do que o arvore que você ouve é pior do que o arvore. Me parece que estamos a ir para a toca do lobo. E está aqui no segredo. À minha esquerda. E parece que está aqui uma à minha direita. Mas não. É só uma parede invisível. Temos um capacete de novo, umas botas novas e é só, vamos lá ver o capacete requer 25 stamina e é bastante bom e este não é grande coisa mas tem mais 3 will, já sabem a quem é que eu vou dar Ah, André Ok, este Inspector é para a cena do Ranger, parece que ainda podemos interagir com ela mesmo depois E já temos o feito Dá para ir para a água, dá sim senhora Pois, parece que também tenho aqui orcs dentro da floresta, por alguma razão, claro, tinha para ter inimigos E já estou a ouvir aqui coisas Oh shit bro Defenda André Exatamente, a minha misc scare, este já está morto Use charging Ok, vai ser Eu estou a ouvir o gajo atrás de mim Ok, já matamos Olha, Andréla agora faz gelo, cheee Bem, temos de sair daqui Aproveitado para dar aqui uns free hits E este já foi pelo menos E parecemos ali um arqueiro a disparar para nós Dois até Acerteu-me esta corrida a sério Olha, este cara foi a correr contra mim e ele estava invisível, bro E parece que veio aqui um Uruk-ai novo Para já não estamos a conseguir lidar com os arqueiros, espero que isto não me custe Quer dizer, para já não estou a levar dano nenhum Olha Ficou stand Os meus parceiros agora estão a ficar muito fortes Como é que congela, ou mete em stun Estou a ser overshadowed Aqui, para mim, se precisas de healing E ainda bem mais Olha os congelados, mas também não é por muito tempo Eu não consegui matar aquele que estava downed Oh... Para cair, gente, estou a levar dano E a Farah ainda morreu Ok Ok A Andriel vai se suicidar aqui no meio deles Ok, parece que estou a conseguir aqui matar alguns Ou pelo menos destruir a maioria deles Ok 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 Será que já me posso focar em arqueiros? Será que já me posso focar em arqueiros? Espero que sim Espero que sim Só lhes dou um ataque a este cara E eu estou só a concentrar em mim Não sei se este cara está morto Acho que já estava morto Gastei bastante E tal, aqui mais um Acho que já está morto Acho que já está morto Ok, agora está Ok Estas lutas estão a ficar difíceis Arqueiros estão fora do nosso alcance E muito inimigo com muita vida E poder de ataque também Olha Já encontrei uma Black Pearl Ali para o ferreiro do Nordenbed Era uma das missões Será que tinha mais alguma coisa? Não me parece Vamos continuar E estes pássaros estão a deixar Ok Isto é o wallpaper Eu estava a dizer que os pássaros estão a deixar apenas para trás O que era incrível Para um ano Para um jogo de 10 anos E este é o wallpaper Cá estão aqui as aranhinhas Espetadas Não sei Aranhas espetadas Por isso não estão aranhas aqui E devem entrar orcs Parece que afinal estão mesmo aqui as aranhas Então porquê que estão aranhas mortas na entrada Bruce? Por ser um bocado sádico Da parte delas Que se calhar são os machos Acho que as aranhas As viúvas negras Matam os machos Se forem viúvas negras Não é? Aliás não devem ser nenhuma aranha Normal não é? Por isso devem retirar da mesma inspiração Ixi Ixi era-me aqui Ok é um troll Está a comer os ovos bro Não curteu Não curteu Ok eu pensava que a gente ia andar a pelada com uma aranha Mas parece que é um troll afinal só E este troll não parece ter armadura Não sei se isso quer dizer alguma coisa Os aspectos técnicos mudam A dificuldade Para o lado Mas há certos trolls que têm armadura Há certos trolls que só têm esta cuequita E também vemos já tipo trolls salvagens que tinham tipo Coisas estranhas Em cima deles É mas os trolls já estou farto de saber como é que é para lidar com eles Já não Já não é nenhum desafio É perder um C3 É Ok vamos cá ver se tem aqui alguma coisa Aqui foi de onde vimos Exato Não dá para voltar Está lá cena de looting Mais outra aqui à frente E ainda tem aqui outra na esquerda Parece que é tudo E parece que isto era o primeiro capítulo Podemos jogar mais um bocadinho só vai aos 18 minutos do episódio Ah Agora É que Parece que temos aqui Parece que temos aqui As aranhas As aranhas Oh shit Mataram-nos Oh shit Ok Parece que estes não têm vida nenhuma Pelo menos Parece ser tipo equivalentes a goblins Por isso não sei como é que mataram aqueles ouro caijores Mas eu imagino que vão sair agora muitas aranhas Nestes buracos todos Espero que não seja o caso Doce G1 G2 Sim Por isso não bro Oh O G1 Gaspar Tá já apontado para onde bro Ai estão a sair da coisa também bro Ok movinge também à primeira Andriel faz acenda de gelo Ai jesus bro, mas elas são mais fortes que os goblins, elas atacam muito mais rápido. Mas o santuário deve ser suficiente para aguentar os ritos delas e ter regeneração suficiente. Estou aqui a atacar com as alcalhas, era fixe que os corpos dos dois queriam morrer sem os goblins aparecessem um bocadinho mais rápido. Andriel está ali a matar aquela gigante sozinho. Quem é que é? Também vou aproveitar este santuário. Ela deixou-o cair. Olha, 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 olha. A gaja pegou um bro. Vou morrer. Bro. Olha com a faquinha. Para o invisível, para ganhar a vida. Matado hoje ao mesmo tempo, a vigência é minha. Tipo, enquanto estou apanhado, parece que não tinha como fazer nada. Acho que se tinha de ser os meus colegas já proteger-me. Mas parece que o perigo não é muito porque depois mate logo a aranha de uma vez. bem, mas esta fight não foi a mais fácil. Estou um bocado perdido nas direções. Acho que vim daqui. Exatamente por isto. Isto já está a luta. Exatamente. Já foi por aqui que eu venho então. Ok, nada deste lado. Parece que está ali o brilho para nós continuarmos. Exatamente. Parece que está ali uma aranha e está ainda. Olha isso. Olha elas todas outra vez. André, anda cá para o santuário. Então ela pôs o santuário e não pôs a minha beira. Tenho de me pôr invisível. Porque não isto mata-me. Eu falhei o meu ataque grande, bro. O Beleron foi useless. Estes gaste num bem da vida, bro. Wtf. Eu falhei outra vez o ataque, mano. Mas eu preciso que elas estejam aqui. Caíram os dois, bro. Ok. Corram, corram atrás de mim. Oh, shit. Não de novo, bro. Ok. Vamos sozinhos. Olha, olha. Oh, shit, bro. I'm not gonna die. I'm dead, bro. Oh, shit. Havia me ter posto invisível para... Foi a primeira vez que eu morre. Parece que estas... As araninhas não perdoam tanto. Quando alguém cai E estamos aqui atrás outra vez Vamos tentar passar isto E depois é que se acaba o vídeo Eu acho que eles vão morrer aqui ao Calhas É uma cena que está programada Aqueles sozinhos nunca morriam assim tão rápido Agora não posso dar Esquecer de lá De lá De dar luto outra vez às cenas Giant spiders Giant spiders bro Tá ali uma giant spider Ah pá estou a falhar os meus ataques Ok esta giant spider está morta Ah esta aqui Uma atrapalhada com estas aranhas todas Mas acho que a melhor coisa que temos a fazer é mesmo estar assim todos espertinhos um dos outros Um dos outros espertos do santuário Porque eu Malandro e ele ficou sozinho por um momento morreu imediatamente E depois daí foi o firend e depois fui eu Ok A cena boa de morrer É que agora ganho os item de experiência toda outra vez Por isso nem é a pior coisa do mundo de perderem Enquanto estão a jogar este jogo pela primeira vez Ou cada capítulo pela primeira vez E agora vão aparecer mais né Ou não Sim Duas gigantes Uma já foi incrível É mesmo isto que temos de fazer Temos de estar o mais juntos possíveis E matámo-las todas num instante em que elas terem um bom dano Mas são... não tem armadura né Agora nem está sendo um desafio Agora nem está sendo um desafio Olha, eu viro as costas, coitado, quando ninguém pode ficar isolado Ok E parece que desta vez conseguimos passar na boa Para esta parte E se calhar E se calhar Por termos morrido É que evoluímos Não... não... não aconteceria Se calhar da mesma forma Se não tivesses morrido Se calhar não é... não apanhámos suficiente Mas... Por desta vez também Ninguém foi apanhado pelas teias O que é ótimo Que isso tira-me logo a vida toda Porque as aranhinhas todas Também me conseguem atacar E não parece ter aqui mais nada Por isso vou acabar aqui o vídeo Vou... primeiro eu evoluir aqui no instante Eu preciso... eu preciso de alguma coisa aqui para um item Exatamente, é para este E é stamina 25 stamina Ok, é só mais um ponto então Então, eu não acabei de evoluir Exatamente E é mais um... até... estamos a levar muito dano Pus de tudo na stamina Também já devia ter posto no... 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 no último level up por aí Bem, agora isto dá... este ataque já dá... dá jeito Um ataque rotativo Olha, e agora é que deu... unlock Ok Assobem O jogo agora tem aqui mais um ataque É um ataque rotativo Exatamente para já não é nada de mais Mas será... no futuro encontrar... as aranhas dará jeito Estão à espera aqui é do checkpointzinho E... e foi aqui mesmo Só... espero que tenham gostado deste episódio E beijo-vos... na próxima E aí